De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Poços de Caldas encerrou 2020 com 2.326 empregos perdidos. Neste ano, 2.203 vagas já foram abertas. O Poços de Caldas sofreu mais do que as outras cidades. A gente tem um setor de turismo muito forte, representa em torno de 25% da nossa economia. A pandemia emprega muita gente, são hotéis, restaurantes, bares, lojas, o nosso comércio é muito forte. E a gente acabou sofrendo bastante no auge da pandemia, mas com o trabalho conjunto entre poder público, empresariado, lideranças da sociedade civil, a gente conseguiu preparar um plano de retomada econômica que já começa a mostrar resultado. E prova disso é Poços praticamente já tendo recuperado as 4 mil vagas perdidas durante a pandemia. É muita coisa, a gente fica muito feliz de estar voltando, mas ainda é pouco pelos nossos desejos. A gente quer avançar mais, gerar emprego, gerar renda e fazer Poços um grande celeiro de geração de emprego. O setor de serviços foi o maior responsável pelas contratações. Só nesse ano a gente já anunciou a chegada de oito novas empresas no município. Então, é um trabalho muito forte da Secretaria de Desenvolvimento, buscando atrair investimentos para o Poços de Caldas, geração de emprego e renda. Isso movimenta toda uma cadeia produtiva. O primeiro que vai sofrer esse impacto positivo, e a gente já tem visto isso, é a construção civil. Porque essas fábricas têm que levantar as suas plantas, têm que construir as suas fábricas, e isso gera uma demanda por mão de obra muito grande. A segunda etapa é a empregabilidade dessas empresas mesmo. Somente uma dessas empresas de metais sanitários e louças sanitárias vai gerar em torno de 4.500 empregos. Então, é Poços de Caldas voltando para o cenário, um cenário positivo de geração de emprego e renda, com esse protagonismo que a gente espera que Poços de Caldas tenha. Sofrendo desde o início da pandemia, o setor de turismo começou a se recuperar, trazendo benefícios para o município e para os trabalhadores. Uma importância imensa, e isso ficou demonstrado durante a pandemia, o tanto que o setor é imenso, é grande e gera muitos empregos. Então, é um serviço imenso que traz dividendos para o município, impostos. Então, nós temos que apostar nisso mesmo. Se Deus quiser, a gente vai crescer mais ainda, com outro olhar, com uma valorização maior em função de tudo que nós passamos. A expectativa é que com os feriados e as comemorações de final de ano, a situação melhore ainda mais. A expectativa é imensa em função dessa saída do Covid, do período da pandemia, e também um período que realmente cresce mesmo o turismo na cidade, mês de outubro, novembro, dezembro, início de janeiro também, em função que sempre, historicamente, teve um crescimento. Logicamente, em função dessa saída nossa, vai crescer muito mais ainda. Se Deus quiser, os hotéis com 100%, a gente tem tomada dos eventos. Já começamos, já semana que vem, a decoração natalina, que é um evento que traz muita gente para a cidade, e também dos eventos que virão posteriormente. Obrigado. 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 Obrigado.